Se eu como herdeira do Senhor Abravanel, tenho uma herança de um Pai da Terra, imagina nós aqui na igreja com a herança com o Pai do Senhor. Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor. Coisas que o Senhor tem derramado em meu coração, na minha vida. A atrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, que partiu neste último sábado, testemunhou sua conversão ao cristianismo e disse que ser filha de Deus é mais incrível do que ser filha do dono do SBT. Meu pai, eu mudei essa introdução, né, gente? É muita honra ter Silvio Santos aqui, tá? É muita honra, isso é um milagre. Saibam que a gente está vivendo um milagre hoje. Estou aqui expondo a minha maior e verdadeira riqueza, que é o meu relacionamento com Deus, mas é o meu relacionamento com o meu Pai, com o nosso Pai. Mas que eu decidi entender e me apropriei que eu sou muito amada por Ele. Com aquele versículo que eu coloquei agora, o último. João 1,11. Ele veio para o que era seu. Quem eram os dele? Os judeus. Quem é judeu aqui? Tem alguns, tá? Ele veio para o que era seu. E os seus o quê? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Ele deu o poder pra gente ser o quê? Filhos de Deus. Quem não quer, tá perdendo. Ele veio pra vocês, judeus. Mas eles não quiseram, então a gente se apropriou. E eu fico imaginando que as pessoas olham pra mim e falam, nossa, que demais. Ela é filha do Silvio Santos. Tem as costas largas, né? Né? Tem as costas largas, gente. Pode errar, porque aí a conta do pai vai pagando. Pode ser o quê fazer. E não é? Imagina Deus, gente. É sério. Se a gente tem... Se eu como herdeira do Senhor Abrabanel, tenho uma herança de um pai da terra, imagina nós aqui na igreja com a herança com o pai do Senhor. Que Deus, Ele trata a gente como filho. E a gente precisa entender isso pra ter ousadia. Pra poder conquistar aquilo que Deus tem pra cada um de nós. Pra não ter medo. Pra poder errar. E saber que nos nossos acertos, nossos erros, Deus vai... Não tem tanta palavra que fala isso. Né? Que a gente vai... Ele vai nos disciplinar como filhos. Não é? Deus nos disciplina como filhos. Deus, Ele faz que se não fosse essa minha identidade de filha de Deus. E não do Silvio Santos. Mas de filha de Deus. Filha amada. Filha preciosa. Filha que erra. E o pai vai lá pegar de novo disciplina. Né? E foi um pouco de castigo. Mas filha amada, querida, preciosa. Eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz, que foi ir pra televisão. Eu fui pra televisão porque eu acreditei num chamado. Não é nem um chamado. A gente começa a perceber a nossa vocação. A gente não pode negligenciar o dom que está em nós. Não pode negligenciar aquilo, as portas que Deus abre nas nossas vidas. As oportunidades que Deus dá. Então eu entendi de forma muito simples que eu tinha uma capacidade. Eu conseguia falar. Né? Eu tinha oportunidades na empresa do meu pai da terra. Imagina do meu pai do céu. E eu fui pra TV. E é um lugar, gente, que é muito, é... Muito difícil. Assim, a gente é julgado, condenado. A gente é cancelado. Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes desmerecido. Assim, a TV, ou a pessoa gosta, ou a pessoa não gosta. Mas a identidade de filha fazia com que eu perseverasse. Eu ganhei quatro troféus. Troféus. Falei certo? Como melhor apresentadora. E as pessoas falaram assim. Ah, é porque a filha que subiu o santo. Você deve saber. E eu recebi aquilo e falaram assim. Não, é Deus que me deu esse troféu. Ele tá me encorajando. É Deus que tá abrindo essa porta. Vários, alguns momentos, né? Da minha caminhada como apresentadora. Eu... Foi de um dia pra noite. Eu fui substituir a Eliana. O programa da Eliana. E ela... Assim, Patrícia, amanhã você pode vir aqui? O que que eu fiz? Eu apresentei o programa dela. Assim, assim, de um dia pra noite. O meu pai agora. Do dia pra noite. Então, assim, a ousadia que a gente tem que ter como filhos. É o que vai fazer com que a gente usufrua do reino. Com que a gente usufrua das oportunidades. Com que a gente usufrua da herança que Deus tem pra nós. Se Ele falar vai, Ele vai honrar. Por mais que os outros, muitas vezes, não vão compreender. A gente vai errar. E tudo bem. Então, assim, eu acho que o mais... O tesouro mais importante que a gente pode ter... Claro, são os nossos filhos. São a nossa família. É aquilo que Deus... Eu olho como Deus me honra. Como Deus é maravilhoso. Como Ele me deu uma família maravilhosa. Em menos de cinco anos eu tenho três filhos. Eu amo a minha família, a minha casa. Minha família com os meus pais são unidos. Então, assim, o mais precioso de tudo é a gente cultivar um relacionamento de filho. Porque o filho depois vai se tornar certo. O amor de Deus vai fazer com que a gente obedeça. Com que a gente queira falar mais dEle. Queira distribuir a graça. Hoje, cada vez, antes de eu apresentar um programa, né? A gente tem uma plateia lá de 400 pessoas. E aí, a gente ora, a gente traz uma palavra, né? Tem um pastor lá. Então, assim, a gente sempre faz com que essas sementes sejam regadas. Aonde a gente for, Deus vai nos usar. Não importa se você vê aparentemente, né? É isso aqui, um monte de glamour. Mas a essência do que a gente faz é onde realmente nos dá plenitude. A nossa riqueza real é quando a gente faz a vontade do Senhor. Quando a gente fala dEle. Quando a gente prega a palavra dEle. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Compartilhando, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor. Coisas que o Senhor tem derramado em meu coração, na minha história. Senhor, as riquezas do Senhor, Pai, que ninguém pode tirar. Por isso, Deus, abre o nosso coração pra que a gente possa hoje te conhecer melhor, Pai. Conhecer aquilo que o Senhor tem. Conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E realmente sermos livres no Senhor. É pra liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero clamar pra que essa liberdade, Pai, do Senhor, nas nossas vidas, possa realmente Deus trazer, fazer com que a gente alcance, Senhor. Coisas que, presos, a gente não conseguiria alcançar. Por isso, traz da Tua liberdade. Quebra as cadeias, Pai. Toca o nosso coração. E faz a gente se sentir filhos realmente amados por Deus. Patrícia Abravanel, em Rede Nacional, falou da honra maior em ser chamada filha de Deus. Vocês acham que é legal ser filha do Silvio Santos? Sim! Claro que é legal! Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o que é mais legal ainda? Ser filha de Deus! Eu acho que a minha maior alegria é essa fé que eu tenho em Deus. Entendeu? É isso que me dá a maior alegria. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter... Você não consegue nem usufruir. Se você não tem essa alegria dentro de você, você pode até ter um marido incrível, os filhos incríveis. Você não usufrui. Hoje em dia, com Deus, eu sinto na minha cama, com meus filhos. Eu nem acredito no milagre, nas coisas incríveis que Deus faz pra mim. Eu olho assim pra eles e eu falo, nossa, o meu maior bem é a minha família. E eu acho que quem me ajuda a usufruir da minha família, a dar esse valor... Sério, eu fico desacreditada quando eu vejo. Tipo, nossa, é muito legal. Eu acho que é Deus que faz a gente sentir essa gratidão, esse amor. É sério, eu acho que esse amor vem de Deus. Deus? É isso que eu vivo, isso que eu gosto, isso que eu desejo pra todo mundo. Que as pessoas possam ter esse relacionamento, essa gratidão, sentir essa coisa boa. Patrícia Abravanel, você me surpreendeu. Amém. Patrícia, você me emocionou com suas palavras. Mas dá pra reconhecer uma família de Deus, que nunca escandalizou. São mulheres bem comportadas, educadas. Deus ajudará vocês na caminhada sem seu Pai aqui. Que tremendo este testemunho da irmã Patrícia. Eu creio que nosso Pai irá abençoar a todos mais e mais em nome de Jesus, por seu reino ser proclamado. Que linda filha de Deus, antes de ser filha do Silvio Santos. Que linda filha de Deus, antes de ser filha do Silvio Santos.